No jogo quinhão, tos do Renato no comando Venho joga mal e o atipato surpreendente 2 a 0 no primeiro tempo, que saco Tricolor segue sem porto arma, libertadores Paranel ataca o agrão, o coração apertado Esperança de virada, mas o tempo passa O desafio da lanterna nos assola Minha torcida continua na espera Vem, é hora de reagir, não desista A vitória está ao nosso alcance Lutemos juntos com raça e paixão Vou agora amar, libertadores, meu tênue amado Paranel ataca o agrão, o coração apertado Esperança de virada, mas o tempo passa O desafio da lanterna nos assola E a torcida continua na espera Vem, é hora de reagir, não desista A vitória está ao nosso alcance Lutemos juntos com raça e paixão Vou agora amar, libertadores, meu tênue amado No jogo 500 do Renato no comando Grêmio joga mal e o white-pato surpreendente Dois a zero no primeiro tempo Que saco Tricola segue sem pontuar na libertadores A arena calada, o coração apertado Esperança de virada, mas o tempo passa O desafio da lanterna nos assola E a torcida continua na espera Grêmio é hora de reagir, não desista A vitória está ao nosso alcance Lutemos juntos com raça e paixão Uma glória na libertadores, meu Grêmio amado Lutemos juntos com raça e paixão Lutemos juntos com raça e paixão Lutemos juntos com raça e paixão Lutemos juntos com raça e paixão